FUK, 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 FUK Adiofone Calacol, transparente de colete X-Deporte, penteal da conhecida de FUK Quebra, 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 quebra de coisinha Nóis da chave, treme, treme, treme Meus vidros deixam o funk e bater gravir pro rádio Caracol Que não chega a mão no toque quando o bonde tá fechado Pela saco, fica em choque Zona Leste tá fervendo, soma Deus é minha Toca, faça o que eu tô pelo sonho Correria, faz mão conta tá cheio De onça tá quebrada, é só progresso sem quadrada Quebrando ciclo que nunca muda Ficando rico além da curva Fudo essa tristeza, uma lotida na mesa Eu tenho a pedra que penera a sua filha da puta Adiofone Calacol, transparente de colete X-Deporte, penteal da conhecida de FUK Adiofone Calacol, transparente de colete X-Deporte, penteal da conhecida de FUK VUK, 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 São Mateus, não para de girar Volto o trabadão do baile folk, já vou trabalhar Ramiro, já bipou que a encomenda acabou de chegar No rádio, cara, copa a sua visão que os copy vão embaçar 4-0-4, tô fazendo isso pra ficar rico antes de ser enterrado 4-0-4, não serei mais o velho erro O que todos querem ver apagado Ouvindo casual do lixo Tô ficando rico e confortável Fodas, mais uma tosse no copão Pó no cu do Zé Polvinho, taca fogo no balão Rádiofone Calacol, transparente de colete X-Deporte, penteal da conhecida de FUK Sem placar pra ser voada Só deixe e rastro do Nimbo Rádiofone Calacol, transparente de colete 800-4 etc Rádio-fone Calacol, transparente de colete Rádiofone Calacol, transparente de colete Tchau, tchau.